Kunti foi se encontrar com Vidura, explicou-lhe sobre o sumiço de Bhima, disse temer que Duryodhana tivesse feito algum mal para seu filho. Vidura que era muito sábio, sabia o que dizer. Não se preocupe minha irmã, é necessário que proteja demais. Se Duryodhana souber de suas suspeitas, certamente tentará matar o restante. Se os sábios predisseram longa vida para seus filhos, você deve confiar neles. E saiba também que da minha certeza que Bhima está a salvo. Tenha paciência. Bhima, assim que foi jogado nas águas do rio, amarrado daquela forma, como era poderoso demais para simplesmente se afogar, despertou lentamente, sentindo a picada das serpentes. E aí foi quando aconteceu um estranho fenômeno. O veneno era justamente o antídoto para o veneno do bolo, que Duryodhana lidera. Imediatamente, o rapaz rompeu as cordas e precipitou a matar todas as serpentes. E quantas mais surgiam, mais eram abatidas. Algumas, contudo, conseguiram escapar. Uma dessas serpentes, conhecedora dos caminhos misteriosos, alcançou as regiões inferiores da morada de Vasuki, o senhor das serpentes. Lá chegando, disse ao seu mestre, há um homem no nosso ninho do Ganges, que estava lá à beira da morte. Mas quando chegamos a picá-lo, foi como se injetássemos nele nova vida. Imediatamente, rompeu as cordas e começou a matar todas nós. Vasuki, que era o maior e a mais poderosa de todas as serpentes, imediatamente se fez conduzir por seus servos até onde estava o tão estupendo guerreiro. Ao se deparar com Bima, soube imediatamente que se tratava do filho de Kunt, e acabou abraçando ele. Ordenou ainda que seus servos lhe presenteassem com riquezas, um quanto ele quisesse. Um dos ministros de Vasuki, uma rastejante que ali estava para guarnecer o seu senhor, argumentou para que o príncipe riquezas pouco importavam. Sugeriu então que o rapaz fosse presenteado com o elixir mágico, que conferiria a quem bebesse uma enorme força física. O rapaz concordou, e lhe foram servidos oito cálices do elixir, sendo que cada cálice lhe dera a força de mil elefantes, e tomou a bebida e adormeceu. Dormiu um dia para cada cálice bebido do elixir. No oitavo dia despertou. Saindo da superfície do Ganges, foi dar no mesmo local onde acampara com seus irmãos uns dias antes. E assim pôs-se a caminho de casa. Foi calorosamente recebido por seus irmãos e por sua emocionada Kunt, que não cabia de felicidade com a volta de seu filho, e derramava lágrimas de júbilo. Somente Duryodhana e Shakuni, espantados com o fracasso da sua empreitada, não conseguiram partilhar alegria predominante. Não posso crer. Duryodhana mal podia conter a sua ira e frustração, enquanto desceu as escadas do palácio em companhia de seu tio. Como pode ter sobrevivido? Vou esfaqueá-lo enquanto dorme. Vou matar todos os pândavas enquanto dormem. Era difícil para ele aceitar Bhima, e ainda que ele houvesse se salvado, como por um milagre. O episódio só fez aumentar o ódio de Duryodhana pelo jovem pândava. Mas ele teria que ser mais cauteloso, pois os príncipes agora estavam alertas. Aprenda a jogar, Duryodhana, dizia Shakuni, tentando apaziguar o seu sobrinho. Aprenda a jogar que a vida é na verdade um grande jogo. Mas jogos podem ser perdidos, objetou Duryodhana. Na escaderia, o menininho, provavelmente filho de algum cortesão, brincava com um par de dados nos degraus. Exultante olhou sorrindo para os dois, os dados exibidos, que dava o número 6. E Shakuni disse, olhe de novo. O menino olhou para os dados, e agora, ambos exibiam apenas um único número. A criança ficou perplexa, bem como Duryodhana. Shakuni apenas disse, jogos podem ser jogados e nunca perdidos. A arte de jogar está em nunca perder. Kripa, que foi designado como instrutor para os príncipes pândavas no uso de armas. Quando criança, batado num bosque por Xantano, juntamente com sua irmã gêmea, Kripe, desde então vivia na corte. Como se especializou nas artes bélicas, via então dado tal incumbência. Assim, os filhos de Itarastra, e os filhos de Pando, e os filhos dos sábios, bem como os outros filhos de Kshatras, vinham a Raxinapura aprender com Kripa o manejo das armas. Como já houvera treinado suficientemente com o rapaz, pensou que talvez os príncipes deveriam passar por um treinamento mais especializado. Kripa, que foi um treinamento mais especializado.